Tudo você quis tratar como nada O mundo nasceu embora você ache Eu me odeio, tô dessa sua marra Garota eu não sou, só válvula de escape Aham, tem memória sobre nós em toda parte Aham, às vezes é foda entender que faz parte Aham, deixo na mão do destino Cansei de abrir mão das coisas que eu vivo Pra estar contigo e te ouvir falar que não confia em mim Embora eu sempre digo o quanto eu tô contigo até o final Se fosse por outras eu não estaria mal Tudo que vivemos foi tão natural Embora nem saiba mais se foi real Aham, hoje não precisa mais me ligar A gente mata a vontade e espera a saudade falar E a gente se perder de novo Lida quanto tempo estamos nesse jogo Diz que vai embora e some, eu faço mesmo e sumo E uma hora volta como de costume pedindo desculpa Eu não tô por aí te traindo Só quero um lugar pra respirar sozinho E às vezes falar comigo é sempre sobre como você não vê o quanto é incrível Que não passou pela minha mente Arriscar te perder por causa do momento Tudo se resolve numa conversa Sem forçar esses desentendimentos Aham, tem memória sobre nós em toda parte Aham, às vezes é foda entender que faz parte Aham, tem memória sobre nós em toda parte Aham, às vezes é foda entender que faz parte